Meus amigos, Jair Bolsonaro está absolutamente surtado, deu um piti, rodou a baiana, assustou banqueiros e investidores do mercado financeiro, fazendo um escândalo. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão ficar escandalizados também. É um negócio extremamente bizarro, assim, que dá pra você ver o estado mental em que o sujeito se encontra, claramente não está em pleno gosto das suas faculdades mentais cognitivas, né? Vamos falar sobre isso logo depois, claro, claro, que você comprar aquela mansão de 6 milhões de reais financiado pelo Banco de Brasília no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que no nosso Discord você pode enviar sugestões de projetos de lei e no nosso Telegram você recebe notícias em primeira mão. Muitas vezes uma ação que eu vou entrar, um projeto que eu vou apresentar, um discurso que eu vou fazer, eu sempre mando antes no Telegram pra vocês ficarem sabendo em primeira mão. Bom, vamos lá, Bolsonaro foi pro BTG, né, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, se não o maior, e foi dar uma palestra, como todos os pré-candidatos à presidência da República foram dar uma palestra e também ser sabatinados, passarem pelo escrutínio, digamos assim, do mercado financeiro. Dá uma olhada como começou a participação do Bolsonaro. Nós temos um quadro atual de antecipação eleitoral, mas eu não tenho aceitado provocações pra entrar nesse campo, porque nós temos um país pra administrar. E quando se fala em economia, nós não podemos esquecer que ao longo desses últimos três anos, com a qual nos assumimos, em janeiro de 2019, tivemos dois de pandemia. Realmente, algo que nunca aconteceu semelhante no Brasil. Então, sobrevivemos a tudo isso. Na área econômica, o Brasil é um dos países que menos sofreu. Lamentamos, na parte sanitária, as mortes. Lamentamos, praticamente, a morte da autonomia médica. Perderam, né, praticamente, os médicos perderam essa autonomia durante a pandemia. Mas não é um caso pra gente debater muito aqui no momento. Eu queria falar alguma coisa pros senhores. Porque o Brasil hoje tá polarizado. Apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né, os senhores deviam perguntar pra mim, mas eu queria perguntar aos senhores. Como o Brasil estaria se essas medidas aqui, G16, fossem implementadas? Bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né, de nós revogarmos a autonomia do Banco Central? De que revogarmos a reforma trabalhista? A reforma da Previdência? Retornar o imposto sindical? Restatizar as empresas que foram restatizadas? Que foram desestatizadas? Acabar com o teto de gasto? O governo começar a interferir nos preços lá da Petrobras e da energia? Se nós viéssemos a fortalecer o MST? Se nós fizéssemos uma campanha pra recolher armas das mãos dos cidadãos de bem? Se nós desmilitarizássemos as polícias militares? Se nós extinguíssemos as escolas civil-militares e os colégios militares? Se nós liberássemos as drogas no Brasil? Se nós legalizássemos o aborto? Se nós voltássemos a nos reaproximar de Cuba e outras ditaduras pelo mundo? Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. Então cada item desse dá um debate. Mas eu creio que isso tudo, já que está do outro lado, o caso vier a ser implementado, e eu como parlamentar que fui, sei que o início de governo, da forma como sempre existiu no Brasil, um governo forte, um governo que bem se relacione com o Legislativo no tocante à distribuição de ministérios, bancos oficiais, de estatais, entre outras promessas. Nós sabemos como o Parlamento age. Se isso tudo fosse botado em prática, como é que estaria a economia no nosso Brasil? Ele começa dizendo que os adversários, os inimigos dele, estão antecipando a eleição. Tem uma antecipação eleitoral. Peraí, quem está em pré-campanha desde que se elegeu? Quem está em pré-campanha desde que assumiu o mandato em 2019? Chama-se Jair Bolsonaro. Mentira! Vamos lembrar que uma das principais promessas do Bolsonaro era apresentar um projeto para acabar com a reeleição. Se você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso, começa comigo, se eu for eleito. Mas, se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para quem não suceder em 2026. Nunca mandou esse projeto porque sempre esteve em campanha para a reeleição. Depois ele diz que o problema da economia é só a pandemia e que nós sobrevivemos. Eu não sei que nós sobrevivemos, que é esse. Quem são esses nós? Porque a maior parte da população não sobreviveu. 600 mil brasileiros não sobreviveram. Dezenas de milhões de brasileiros que estão passando fome não estão sobrevivendo. Aliás, estão sobrevivendo por muito pouco, com uma miséria, com uma migalha. E dizer que o Brasil é um dos países que menos sofreu? Peraí, meu amigo. Os dados objetivos mostram, os fatos mostram que o Brasil foi o país que mais perdeu valor na sua moeda no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Brasil foi o país que mais desvalorizou sua moeda. Neste exato momento, o preço dos combustíveis, o país é o terceiro país do mundo com a gasolina mais cara. É o terceiro país com a gasolina mais cara, meus amigos. Aí vem dizer que a gente passou bem pela pandemia. E aí ainda fala, a autonomia médica foi atacada. Que autonomia médica? É passar kit Covid? É utilizar aquele bom bando de remédio que não serve para Covid e que o Bolsonaro queria utilizar e empurrar a goela abaixo para matar brasileiros para que aqueles remédios não tivessem eficácia nenhuma comprovada fossem utilizados? É essa a autonomia médica que foi atacada? A autonomia de prescrever ozônio no seu fiofó para você ser curado? Assim, pelo amor de Deus, que ataque a autonomia médica? Coisa nenhuma, né? E aí, mais uma vez, ele diz que não está em campanha, mas o outro lado está. E começa a fazer discurso eleitoral. Logo depois, assim, ele não consegue ficar 15 segundos sem entrar em contradição. Logo depois de dizer que os inimigos estão com o discurso eleitoral, ele mesmo começa a fazer o seu discurso. E aí, começa falando todas as propostas que o PT defende se o mercado financeiro deseja que aquelas propostas voltem. Começou a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com... Imagina, ele está numa plateia da elite da elite. Ele está numa plateia de banqueiros. Ele está numa plateia de investidores do mercado financeiro. O que esse cara quer saber do presidente falar de ideologia de gênero? O que esse cara quer saber do presidente falar de aborto? O cara quer saber de mercado, de juros, de austeridade fiscal, de privatização, de economia. O Bolsonaro está, assim, virou piada lá ao levar todos esses assuntos que não tem absolutamente nada a ver com uma conferência sobre economia. Muito bem. Ele ainda diz, sabemos no início do governo como é que o parlamento age. Pois é, historicamente, no primeiro ano de governo, o presidente tem poderes quase que imperiais, né? Como o parlamento está desorganizado e o presidente sai muito fortalecido e popular da urna, ele tem poderes para aprovar diversas medidas. Foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Itamar, foi assim no governo Dilma, foi assim no governo Lula, foi assim no governo Temer. Em todos os governos, o primeiro ano de mandato é o ano em que o presidente tem o poder de aprovar reformas. Então, sabendo disso, por que você, presidente Jair Bolsonaro, não apresentou a reforma tributária e a reforma administrativa no primeiro ano de mandato, que é o ano em que as coisas andam? Por que não apresentou? Por que distribuiu mais de 60 bilhões em emendas parlamentares do nosso bolso, do nosso dinheiro, do dinheiro do pagador de impostos, do trabalhador mais pobre? Por que você tirou dinheiro do pobre para dar para o centrão sem aprovar reforma nenhuma? Só para se blindar? Só para evitar de ir para a cadeia? Pois é, você sabe como é que funciona o parlamento no primeiro ano de mandato. E sabendo, você se aproveitou disso para aparelhar as instituições e só aprovar pautas de retrocesso no combate à corrupção, em vez de promover as reformas estruturantes que a gente precisa para o Brasil se desenvolver. Mais do que isso, ele ainda continua. Vamos continuar vendo. E o que você exige também se a nossa liberdade está ameaçada ou não por parte de alguns atores aqui no Brasil? Deixo claro, como falei agora há pouco, geralmente quem busca tolher direitos individuais da população e partir para o regime mais fechado, geralmente é o chefe do executivo. E aqui acontece exatamente o contrário. Se não é o chefe do executivo resistir, já estaremos com toda certeza num outro regime atualmente. O que está em jogo no Brasil é a nossa liberdade. Aí ele diz que se não fosse o chefe do executivo, teríamos outro regime. Quem é que iria dar um golpe de Estado? O presidente Jair Bolsonaro nos responde. Dê nome aos bois. Tem coragem de dar nome aos bois? Que golpe de Estado que você impediu? Eu sei o golpe de Estado que o Congresso impediu. Eu sei o golpe de Estado que o Supremo impediu. Que foi aquele que você tentou armar no 7 de setembro com o discurso golpista de descumprir decisão judicial. E que você só voltou atrás, só pediu pinico, porque soube que se continuasse com aquele discurso, ia preso, ia para a cadeia. Teve que chamar uma babá, Michel Temer, para escrever cartinha para você. Como se fosse a tia, a diretora da escola, assinando cartinha para os pais, falando da caquinha que o menino fez na escolinha. Foi isso que você teve que fazer, se humilhar, porque sua tentativa de golpe de Estado fracassou. Não pense em ninguém que eu tenha apego àquela cadeira que está ali. Mas tem um compromisso. Entendo que foi Deus que me colocou ali e só Deus me tira de lá. Mas temos que dar uma forcinha aqui também. Se tem alguém do perfil melhor, tudo bem. Agora o outro lado que tem, nós já conhecemos. Não apenas ao longo de 8 anos, mas ao longo de 14 anos. Falei agora a pouco, estou repetindo para encerrar aqui com os senhores. Aí ele disse que não tem apego àquela cadeira lá. Só ao dizer que ele não tem apego àquela cadeira de presidente da república, você já ouve riso da plateia. Presta atenção, a plateia dá risada. Não pense em ninguém que eu tenho apego àquela cadeira que está ali. Quando ele diz que não tem apego àquela cadeira. Porque é óbvio, é óbvio que ele está lá pelo poder. Ele quer o poder pelo poder. Ele não tem uma agenda de país. Uma coisa é você disputar o poder e querer o poder como todo político, como todos os grupos e movimentos políticos e partidos políticos querem com uma finalidade de desenvolver o país. De levar em frente uma agenda. De desenvolver um projeto nacional. Outra coisa é você querer o poder só pelo poder, pela vaidade, pelo status. Que é justamente o que o Bolsonaro quer. E aí o público dá risada, óbvio. Aí ele diz, se tiver alguém melhor, tudo bem. Tem alguém melhor, Jair Bolsonaro? Sérgio Moro. Tem alguém que estudou muito mais que você, que se graduou, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, deu aulas e palestras internacionalmente. Está preparadíssimo para assumir a presidência da república. Tem um dos melhores economistas do país como seu coordenador de plano de governo. Então, sim, Jair Bolsonaro, tem coisa muito melhor do que você disputando a eleição. Mas é claro que ele quer fingir que o único candidato que está disputando com ele é o PT. Por isso ele diz... Agora, o outro lado que temos já conhecemos, não apenas ao longo de oito anos, mas ao longo de quatorze anos. Dizendo tudo isso gritando. Todo completamente surtado, né? Gritando completamente fora do tom. Então, imagina, um monte de banqueiro executivo no ar-condicionado, sentado para debater, com um sapato caro, terno caro, para debater pautas de país, ouvir sobre a economia, saber onde é que eles vão colocar o dinheiro deles. De repente, vem um maluco lá e começa a gritar sobre PT, né? Sobre os quatorze anos de governo do PT. Então, Jair Bolsonaro utiliza a estratégia canária de fingir que Sérgio Moro não existe. De fingir que não existe terceira via e que a única alternativa a ele é o PT. Ah, então vocês não me querem? Então vocês querem que o PT volte, né? E assim, ele sabe que o mercado financeiro está pouco se lixando se ganha o Lula, se ganha o Bolsonaro, porque não é... No Brasil, é ruim você ser pobre, mas ser rico no Brasil, você não tem problema nenhum. Você vive em bairros em bolhas de condomínios fechados, você vive em lugares que você tem segurança, você vive em lugares que você tem saúde, que você tem acesso à educação. O problema de morar no Brasil, né, não é ser rico não. O problema de morar no Brasil é ser pobre. Por isso o mercado financeiro está pouco se lixando se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro. Eles vão continuar ricos da mesma maneira. E isso o Bolsonaro sabe, tanto sabe, como diz. Ah, vocês querem que o povo lá volte? Vocês acham que vai continuar a mesma coisa pra vocês? Vocês acham que vai ficar tudo bem se o Lula ganhar? É claro que pro mercado financeiro vai ficar tudo bem, né? Alguns podem perder, mas a grande maioria continua rico da mesma maneira. Muito bem. Onde vamos chegar de termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável? Mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudável? A arma da democracia é o voto. Tanto é que pra caçar parlamentar na Câmara, não sei se continua assim, apesar do meu tempo do voto eletrônico, se fazia no papel. Aí ele volta a falar sobre voto no papel. Ele diz, ó, o sistema eleitoral não tem como comprovar que é fraudável, tá ok? Olha só, o sistema eleitoral não tem como comprovar que é fraudável, tá ok? Mas também não tem como comprovar que é fraudável, tá ok? E passamos a acreditar no voto eletrônico. Então, ele quer dizer, né, que ele não tem provas, como ele antes dizia, que o sistema foi fraudado, que o sistema é fraudável, etc e tal. Mas ele diz, ah, mas também não tem como provar que não é fraudável. Pera aí, tem como provar sim, que é um sistema forte, que é um sistema resiliente, que é um sistema que tem uma criptografia de excelência. Todos os partidos políticos, a OAB, as Forças Armadas, o Ministério Público Judiciário, todo mundo audita as eleições, os votos e as urnas. Você tem, inclusive, maratonas de hackers que tentam invadir a urna, com a urna lá do lado deles, paradinha. Coisa que eles não têm na hora de votar, coisa que eles não têm numa cabine eleitoral na hora da eleição, né? Então, toda vez que vai ter eleição, sempre passa, a gente passa as urnas eletrônicas por uma maratona de hackers que tentam invadir o sistema, e toda a fragilidade que é encontrada no sistema é corrigida. Aí, vamos lá. Ah, no meu tempo, caçava parlamentar no papel. Pois bem, Jair Bolsonaro, hoje, todos os votos, inclusive, você votou durante 30 anos num sistema de painel eletrônico. Você votou diversas pautas importantíssimas pro país no sistema eletrônico. Hoje, até caçação de mandato, a gente vota também pelo sistema eletrônico. Você vai dizer agora que o sistema da Câmara é fraudável. Pô, então vamos revogar todas as medidas que você aprovou. Vamos revogar, vamos declarar nulas todas as medidas provisórias que você aprovou no Congresso Nacional. Se o sistema eletrônico não funciona, não funciona pra lugar nenhum. Nem pro voto na urna do eleitor, nem pro deputado, nem pro senador. Vamos fazer assim, então? Anular tudo que você aprovou? Vamos voltar atrás na limitação de delação premiada? Vamos voltar atrás no afrouxamento da lei de propriedade administrativa? Aí, eu acho que você não quer, né, Bolsonaro? Enfim, esse vídeo serve pra mostrar pra vocês o quanto o Bolsonaro tá maluco, tá desesperado. Ele sabe que vai perder a presidência da República. E o nosso grande desafio agora é tirar esse maluco do segundo turno, colocar o Sérgio Moro, porque Moro é o único que tem chance e tem cacife eleitoral pra derrotar Lula no segundo turno. Se a gente deixar esse maluco do Bolsonaro ir pro segundo turno com o Lula, é entregar de bandeja, é pavimentar, é se ajoelhar, ficar de quatro, entregar a bandeja de ouro na cabeça diretamente pro Lula vencer as eleições. É isso, meus amigos, um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto